Música Opa, que bom que você tá aí do outro lado, o SBT e você está no ar, meio dia e quarenta e sete, ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região gostosa, não é verdade? E o programa de hoje tá muito bom, vamos dar uma conferida. A gravidez na adolescência, como lidar com essa situação? As crianças e a internet, um dilema que vamos discutir agora. E hoje, como é quinta-feira, tem Mundo Pet, com dicas incríveis e muitas fofuras. O SBT e você está no ar. É isso aí, você não vai perder essas fofurices de hoje, de jeito nenhum, né? E não vai perder também a caneca da mira. Pois é, hoje é quinta-feira, tem o sorteio. Sorteio não, né? Você que mandar aí o recadinho mais rápido, você vai ganhar. Então, você tem que fazer assim, ó, você tem que anotar as três palavras mágicas que vão aparecer aqui nessas letrinhas embaixo, nos blocos. Essas palavras vão formar uma frase. Você manda pra gente a frase, tudo bonitinho, com o seu nome completo, com a cidade que você mora, tudo certinho. O primeiro que chegar com as informações corretas, ganha a caneca. Já pode ir escolhendo aí a foto, tá bom? Pra gente fazer uma caricatura bem bacana. Depois você manda a foto pra gente aí. Ó, começar o programa, eu não queria falar disso, mas vou ter que falar, né? Policiais civis realizaram hoje uma operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A ação faz parte da quarta fase da Operação Nacional Luz na Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça e também da Segurança Pública. Entre os crimes identificados nessa operação estão o armazenamento, o compartilhamento e a produção de pornografia infantil. Ai, chega a arrepiar. A operação é realizada em 26 estados e também no Distrito Federal. Ao todo estão sendo cumpridos 266 mandados de busca e apreensão. Na nossa região foram presas pessoas em Mirassol, em Presidente Prudente, em Presidente Wenceslau, Estrela do Oeste e também Arassatuba. Dureza, né, gente? Dureza, né? Pra mim, pra mim, é um parafuso a menos, é doença, é alguma coisa do tipo. Bom, mas com os acontecimentos aí dos últimos meses, a gente tem discutido bastante, né? O uso da internet por crianças e por jovens. E nesse caso que eu citei agora, é mais importante ainda a mãe prestar atenção, por quê? Pessoas maldosas se passam por crianças, né? Pra falar com outras crianças, mas elas não são. Ou seja, me manda uma foto sua aí, eu tenho a sua idade, eu tenho 6 anos, eu tenho 7 anos. E não é, do outro lado tá um verdadeiro louco, criminoso, né? É isso aí, ó. E ontem, o juiz da infância e da juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, mandou, né, policiais civis e militares apreenderem dois estudantes, um de 14 e outro de 15 anos, tá aí a foto, vou mostrar pra vocês, por eles terem ameaçado a fazer um atentado em escolas estaduais, aqui na escola estadual Antônio de Barros. E eles passaram na frente da escola vestidos aí, né, com máscara, segurando facão de brinquedo, machado de brinquedo, e causaram pânico. Por quê? Porque tá tudo isso acontecendo, né? Esse negócio que aconteceu, esse desastre aí, né, que aconteceu lá em Suzano. E aí os caras me fazem uma brincadeira dessa? É brincadeira maldosa, né? É aquela velha história de que não sabe brincar. Então, estão aí, né? Foram apreendidos por 45 dias na Fundação Casa, tá? Um terceiro adolescente será processado em liberdade por apologia e fato criminoso também. Essa já é a segunda vez nesse mês que um aluno é apreendido por ameaça. Ai, que loucura, né, gente? Pois é. Vamos conversar com quem entende do assunto? A Adriana Cancian tá aqui, ela é especialista em direito digital. Hum, pois é, direito digital. Olha só o que a gente tem hoje, né, Adriana? Pois é. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Ai, você viu quanta coisa que eu falei, né? Vi. Quantos casos que eu falei, né? O assédio infantil, tudo isso acontecendo pela internet, o compartilhamento dessas imagens. Em Suzano aconteceu o caso lá dos meninos, né, que fizeram aquela tragédia toda acontecer. Agora os dois jovens foram lá, passaram na frente da escola. Por que que tá acontecendo tudo isso, Adriana? Então, essa é uma discussão muito bacana porque a gente tem uma mudança, né, muito grande na conduta e na postura das crianças hoje, em virtude dessa facilidade do acesso à internet, né? Então, os pais muitas vezes se veem numa situação, numa sinuca de bico. Porque se não dão o dispositivo pro filho, o filho se sente, né, rejeitado dentro do grupo, porque todo grupo, todos os amigos têm celular ou têm um dispositivo com o qual consegue acessar a internet. Por outro lado, os pais oferecem o dispositivo, mas na maioria das vezes não conseguem monitorar, entre aspas. É difícil, né? Dentre outras razões, porque nós, né, e outros pais somos de outra geração. Quando nós éramos crianças e éramos adolescentes, nós não fomos expostos a esse tipo de realidade. E muitos pais até dizem, né, se vangloriam dizendo, olha, meu filho sabe mexer no celular muito melhor do que eu, ele navega na internet muito melhor que eu. E isso dá, empodera a criança ou adolescente, de modo que ele, né, tenha certeza de que ele consegue manipular aquele dispositivo muito melhor do que o próprio pai. E dentro disso vão, né, as mentiras e os atalhos que as crianças e os adolescentes utilizam pra acessar informações que, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista legal, muitas vezes não são as melhores nem as mais indicadas pra aquela faixa etária. E aí como que a gente faz, né, com essa situação? Então, porque como que tudo isso chega, né, vamos dizer assim, no limite desse adolescente ou dessa criança fazer uma atrocidade, misturar a realidade com esse lado virtual todo, né, entrar no mundo dos jogos ou trazer o joguinho pra realidade dele e querer matar o amiguinho da escola, né? Por que que isso acontece? Porque eu já ouvi nessas discussões todas desses dias, né, todas desses dias, que muitas vezes não é a culpa da internet, e sim é a culpa dos pais, e sim é a culpa da falta de confiança, da falta de diálogo, do excesso de uso da internet. Afinal de contas, a gente tem quem culpar nessa história toda? Não, eu acho que a gente não tem quem culpar, mas eu acho que cabe uma reflexão de todas as pessoas envolvidas, dos pais, da família como um todo, da escola, e de todas as pessoas que compõem o universo da criança e do adolescente, né? Como a gente já conversando antes do programa entrar no ar, a gente costuma dizer que quando você olha no espelho e você não gosta do que você vê, o problema não é o espelho. Então, na realidade, a internet por si só, ela não causa nenhuma tragédia. Só que, apesar de todos esses avanços tecnológicos que nós estamos vivenciando, né, nesse início de século, nós precisamos nos atentar para outras questões, outros princípios que não caíram de moda. Como, por exemplo, acompanhar o seu filho, conversar com o seu filho, orientar o seu filho, a questão principiológica do tipo de valor, do tipo de princípio que é tido pela família como um bom princípio, como algo que deve ser cultivado não só na vida offline, mas na vida online, ela precisa ser referenciada. E muitas vezes, o que que acontece? O dispositivo, principalmente o smartphone, ele acabou se tornando, né, uma muleta para os pais, assim como a televisão um dia já foi. Então, eu chego em casa cansada, ah, eu tenho outras coisas para fazer, então eu dou o celular para o meu filho... Porque ele vai ficar quietinho. Exatamente. Mesmo nos restaurantes, a gente vê... Na época do meu filho eu dava a chupetinha, ele estava quietinho também. Então, é entender que quando eu dou o celular para o meu filho, em primeiro lugar, eu preciso saber a que que eu estou expondo o meu filho. Eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu estou dando para ele, muitas vezes, algo que pode ser prejudicial, mesmo de boa fé, né, porque ele pode ter acesso a uma série de informações que ele não deveria ver. É, teve esse negócio da Momo, que todo mundo está falando, né, tem a menininha agora em São Paulo, de 7 anos, que faleceu porque inalou o desodorante, né, porque ela foi desafiada, né, na internet. Então, eu fico imaginando, assim, o processo que essa criança passou desde o primeiro contato dessa challenge até ela realmente fazer, né. É, porque... A mãe não viu nada, ninguém viu nada, nenhuma... Porque a gente percebe, quando a gente é mãe, a gente vê na hora, a gente olha na carinha da criança, você já sabe que tem alguma coisa estranha. A criança não faz o desafio no primeiro vídeo que ela assiste. Isso, 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 isso demora um tempo, não é? Exatamente. E isso está acontecendo dentro das casas. Exatamente. Dentro, debaixo do nosso nariz. Então, uma dica que é muito bacana, principalmente para aqueles que não têm um domínio muito grande da tecnologia, muitas vezes não tem tempo, né, para ficar acompanhando o filho e isso nem é possível e nem é desejável. Porque o ideal é que a gente incentive a autonomia nos nossos filhos. Se a gente não tiver confiança neles na internet, nós não vamos ter em lugar nenhum. Exatamente. Então, uma das ferramentas que auxilia nesse processo são os softwares de controle parental, que são aqueles aplicativos que você baixa e aí você lá, lá nas configurações, você controla que tipo de conteúdo você gostaria que seu filho tivesse acesso, a depender da idade que ele tem. Você limita, limita tudo. Exatamente. E tem mais coisas que você pode fazer, sim, que eu vou conversar daqui a pouquinho com a Adriana no outro bloco, tá? Mais dicas para você aí monitorar, porque a gente sempre acha que vai acontecer na casa do vizinho. Mas não, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa também, que às vezes está debaixo do nariz, como eu falei, a gente não vê. Exatamente. Já volto aqui, tá, Adriana? Tem um recadinho agora para você do SPCAP. Quem mora em Aracatuba, presidente prudente e toda a região tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. No primeiro prêmio tem uma moto Honda CG, no segundo um Fiat Mobi Easy, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio tem um Chevrolet Tracker 1.4. Você também pode aproveitar os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. É só comprar o certificado de contribuição no valor de 10 reais, depois você acompanha o sorteio aqui no SBT dia 31 de março. E lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Pois é, então aproveita, hein? Não vai deixar para depois não, tá? Daqui a pouco a gente continua o nosso papo sobre as crianças e a internet e agora a gente vai falar de um outro tema que também é tão importante quanto com a Mônica Caimen, que é educadora sexual. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Miriam. A gente vai falar da gravidez na adolescência, né, Mônica? Mas antes eu queria te falar, você, mãe de três filhos, como é que é o babado na tua casa com esse negócio de internet? Na verdade, eu sempre já falo para os meus filhos, a mãe confia em vocês, mas aí eu confia com o olho aberto ou fechado, né? Então, eu sempre converso muito com eles sobre a questão da internet, que realmente pode fazer mal, eles entendem isso, mas eu sempre dou uma olhada no que eles estão fazendo. Isso é uma coisa que é, acho que é fundamental. Confiar desconfiando. É isso aí, um olho aberto ou fechado. Muito bem, tá vendo? Ela é mãe de três, né? Então ela sabe o que ela tá falando. Vamos lá, o meu, graças a Deus, né, já tá adulto. De 18 anos. É, nessa época de adolescente, ele não precisa me preocupar com isso, a preocupação era outra, né? Bom, vamos lá, gente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez é considerada precoce quando uma menina engravida entre os 10 e 19 anos, tá? E, ó, então, vamos ficar atentos aí, porque nessa tentativa pode ser que o negócio dê errado, né? E eles querem diminuir, né, esses casos. Ministérios da Cidadania, da Saúde, da Educação e da Mulher assinaram um compromisso para reforçar as ações de prevenção da gravidez não intencional, né? A gravidez na adolescência. O trabalho começou em fevereiro, ele prevê ações educativas para os adolescentes, conscientização, né? A importância de tudo isso, que a gravidez não intencional pode resultar num nível maior de vulnerabilidade, é isso que a gente não quer, né? E todos os riscos sociais que a gente sabe disso já, né, Mônica? É, bem isso mesmo. Enfim, eu... a gente fez até uma matéria, daqui a pouco a gente vai te mostrar, uma moça que engravidou aos 13 anos de idade. Eu engravidei aos 22 anos, já achei precoce o negócio. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, 22 anos, eu era muito novinha, eu era uma adolescente. Agora, 13 anos é praticamente uma criança, né, Mônica? É uma criança, mas a gente tem que levar em conta que no Brasil a média do início da atividade sexual está entre 11 e 12 anos. Então, a criança é criança, né? Eles dizem, ah, eu sou pré-adolescente. Mas é criança, o corpo nem preparado está ainda. Então, de 11 a 12, já com acesso à atividade sexual, é claro que aí é um pulo para poder, para chegar ao ponto de engravidar. E na tua opinião, por que você acha que isso acontece? Falta de informação? Sei lá, essa menina está apaixonada e quer segurar o menino e acha que com o filho vai conseguir isso? Ou vice-versa? Falta de uso de camisinha, sem se preservar, porque vão colocar o prazer em cima, né, à frente de tudo? Qual é a tua opinião? Eu sempre falo para os adolescentes, que eu adoro trabalhar com eles, que é um desafio o adolescente. Se a mãe fala, parece que eles não querem escutar. Então, a gente falando, talvez, assim, planta uma semente. É um combinado de coisas. Primeiro, a falta de diálogo. A dúvida do adolescente de hoje é a mesma da tua avó, da tua mãe, da tua dúvida. Por falta de orientação? Falta de orientação, porque não tem esse diálogo. Eu tinha orientação sexual na escola, era a aula que a gente tinha mais vergonha. Era uma vergonha danada, todo mundo ficava vermelho, quieto, a classe quieta, só escutando o professor falar, a hora que aparecia o pipi lá na casa, eu falava, ai meu Deus do céu, né? Mas é isso aí, a gente já cresceu achando, nossa, esse pensamento. Mas só o que acontece? Isso vem se arrastando e o adolescente tem a mesma dúvida da avó dele. Que coisa, hein? É muito interessante. E o adolescente tem uma coisa assim, ele acha que ele tem o corpo fechado, ele não precisa do preservativo. Ele acha que não vai pegar doença, não vai engravidar, nada. Ele tem essa ideia. Outra coisa que tá acontecendo muito aqui no interior, eu atendo muitos adolescentes, é assim, a menina pede pro seu namorado, me dá um filho teu. Ah, você tá brincando. Ah, tem muitos casos. Então, assim, gente. Gente, mas como pode? Engravidar, ter um filho é assunto pra adulto. Miriam, fala, adolescente, você tem que pensar como adolescente. Só depois que você tem que você sabe a responsabilidade que é. E aí, eu sempre falo pra eles, gente, tem casais que estão 15 anos juntos, nasce a criança, se separa. Então, imagina quem é adolescente, não tem emprego, nada. Então, não é garantia. Ter filho, por favor, não acreditem que isso vai segurar relacionamento, namoro, muito pelo contrário. E você acha que adianta a gente falar? Adianta, como nós estamos aqui hoje, fazendo um programa a respeito disso? Porque eu tenho certeza que os pais das adolescentes e dos adolescentes vão entender o que a gente tá falando. Mas eles, entendeu? Como você falou agora, pai e mãe, às vezes, fala, a cabeça do adolescente é dura, não entra, né? A gente tem, a gente sabe disso. Será que eles ouvem quem tá de fora a ponto de, na hora de ter uma relação sexual, lembrar disso? Eu falo... Como fazer isso entrar na cabecinha deles? Eu sempre falo pros pais, assim, é um combinado. O pai tem que falar todo dia, né? Todo dia, né? Mas quase todo dia, no ouvido lá do filho, cuida, se preserva, é importante, a tua vida você tem que estudar, tem que ter uma carreira. E fora, ele tem essa orientação. Você tinha na escola, orientação sexual, né? Hoje, já tá voltando novamente. Então, é em casa e fora. E faz com que, assim, já tá provado pela Organização Mundial de Saúde que quanto mais acesso de qualidade esse adolescente tem na educação sexual, mais ele demora pra iniciar sua atividade sexual. Nós temos educação sexual nas escolas? Tem, tem, mas é assim, é muito retraída pela questão muito ainda religiosa, porque as pessoas acham que vai ensinar a fazer sexo e não tem nada a ver. A gente vai ensinar como comporta seu corpo, a importância de você se preservar, que isso aqui é um templo sagrado. Independente de religião, adolescente é adolescente. E os hormônios... Biologicamente, fisicamente, vai tudo acontecer no corpo, independente de... O que muda são as atitudes, as ações, na verdade. É isso mesmo, e bem orientado, né? É, depois a gente vai conversar, continuar nosso bate-papo, Mônica, quero saber, tá bom, engravidei. E aí? O que vai mudar na vida dessa menina? O que vai mudar na vida dessa família, né? Desse menino também e tudo mais. O que a gente pode fazer pra essa cabecinha ser o menos prejudicada possível, tá bom? E eu vou te mostrar aí uma história da menina que engravidou aos 13 anos e ela conversou com a gente, tá? Já volta. Já tô de volta com o SBT em você e hoje. A Casa do Tosador, que eu quero te falar agora, é referência no mercado pet, tá trazendo essas novidades aqui fantásticas pra você que tá estudando veterinária, você que quer montar o seu banho e tosse, já pode começar o investimento agora, viu? A Casa do Tosador tem produtos essenciais pra você começar com o pé direito. Esse aqui é um kit que possui dois itens que farão toda a diferença na hora do banho e tosa. Esse kit possui as tesouras BSZ, que tem o melhor fio na valha, que dá precisão pro corte. Possui também a máquina de tosa KM2, que é profissional, então é qualidade com ótimo custo-benefício. Não perca mais tempo, viu? Esses daqui são os produtos que você precisa, não precisa nem pesquisar por aí, já vai direto com quem entende, tá? Acesse o site deles aqui embaixo, liga agora, fala que viu aqui no SBT em você, você pode ganhar um cupom de desconto na sua compra. E siga também as redes sociais, porque não é só isso que eles têm não, tá? Eles têm muita coisa bacana lá, fique por dentro das promoções, as dicas e os cuidados também. É a Casa do Tosador, o lar do seu pet, tá bom? Aproveite. Daqui a pouco tem mundo pet, hein? Com as novidades da Tia Lúcia, não vai perder. E ó, hoje a gente tá falando, né, de um dos temas, a gravidez na adolescência. Então a gente vai conhecer agora a história da Isabelle. A Isabelle, ela engravidou aos 13 anos de idade e ela contou pra gente a experiência de vida. Quando tinha 13 anos, a vida de Isabelle ganhou um novo caminho. Ela descobriu que estava grávida. Eu fiquei pensando como que eu poderia, daqui a 9 meses, gerar uma criança e conforme ela nascer, como que eu ia cuidar dela. Aí, tipo assim, aí na hora eu pensei... Só que pra mim foi assim, também foi uma alegria grande, né? Porque ela pra mim foi uma bênção. Então na hora eu assustei, tipo assim, minha mãe conversou bastante comigo. E, mas, pra mim, eu não achei estranho nenhum depois. Mas na hora eu realmente fiquei muito assustada, por eu ter apenas 13 anos. A mãe da jovem diz que assustou com a notícia, mas deu todo o apoio que a filha precisava. Primeiramente foi assim, foi chocante, sabe? Fiquei chocada. Não que eu não queria aceitar, em nenhum momento passou pela minha cabeça isso. Em criticar ela e abandonar ela. Tentei dar o meu apoio, tentei dar o meu melhor. Aí fui contando pros meus filhos, pros meus outros filhos, pro meu marido. Eles também não criticaram, apenas falaram que ela era muito novinha pra ser mãe agora. E todo mundo apoiou ela. Depois da hora que nós tivemos a certeza, minha mãe só foi alegria dentro daquela casa. Eles me apoiaram em tudo. Minha mãe me acompanhou em todos os pré-natal. Ela me ajudou em tudo. Ainda até que no começo eu pensei que, tipo assim, ela não ia ficar do meu lado pela minha idade. Mas não, ela foi uma pessoa incrível. Ela ficou do meu lado o tempo todo, até quando eu fui fazer o teste, ela tava do meu lado. E ela me apoiou em tudo. Então, deles assim, nessa parte eu não tenho o que falar. Foi importante demais. Apesar das responsabilidades como mãe, Isabelle sabe da importância de continuar estudando. Continuando na escola até os oito meses da gestação, até que o doutor falou, agora você não pode mais frequentar a escola. Porque já tá pra nascer, até que ela nasceu de oito meses e dois dias. Então, aí eu parei de estudar, aí ela nasceu, eu fiquei quatro meses em casa de atestamento e voltei a estudar. Com essa experiência de vida, Isabelle deixa um conselho para outras adolescentes que ainda têm a oportunidade de cuidar para não engravidar. Aí eu aconselho não engravidar agora, porque, tipo assim, passa muita coisa na tua cabeça e é uma responsabilidade muito grande. Você acha que na hora você pode dar conta. Tipo, ela, a pessoa acha que uma criança não dá trabalho. Mas não é que dá trabalho, tem que ter muita responsabilidade. Porque eles são muito sensível. Então, eu aconselhava a não engravidar agora, esperar mais pra frente. Até, tipo assim, ter uma cabeça melhor pra pensar, uma responsabilidade mais grande. Porque é uma responsabilidade imensa. É isso aí, obrigada por ter gravado com a gente, viu? É lógico, né, que criança traz alegria pra casa. Você vê a foto aí, ela beijando, né? Então, traz alegria, traz amor. Claro, sempre bem-vinda, né, uma criança dentro de casa. Mas a questão não é essa que a gente tá falando. A questão é que a mãe, às vezes, ainda é uma criança, né? Então, muda tudo. Muda tudo, né, Mônica? Muda. Muda a vida dessa menina num todo. É o que ela disse agora. Gente, é ótimo, mas espera. Espera porque tem a hora certa de acontecer. Isso, a gente tem que lembrar que com a vida da menina, muda tudo. E o menino, muitas vezes, não. E às vezes, causa até uma certa revolta por parte da menina. Fala, poxa, eu tô aqui, parei minha vida, saio da escola. Tem a questão do preconceito. Não tem direito pela sociedade de namorar mais. Porque as pessoas olham torto e falam assim, Ah, mas tu tem um filho em casa, por que você tá saindo agora? Exatamente. E o menino tá onde? Na festa. Então, isso causa um mal-estar e uma tristeza tão grande que só vai se enrolando aquilo. É uma bola de neve. E muda também toda a família, né? Toda a família da menina, do menino também, que, né, se esse menino for responsável, pelo menos a parte financeira, ele vai ter que ajudar, né? Muda isso, muda a questão, como você falou, dos olhares pra essa menina. Não consegue mais estudar, você viu o que ela falou? Consegue mais ir pra escola. Adolescente que é super vaidoso, muda todo o corpo. Muda. Ou seja, realmente não é desejado que venha um bebê nessa idade, né, Mônica? E uma coisa, Miriam, que eu falo pros adolescentes e pros pré-adolescentes, que no desenvolvimento do ser humano, a gente precisa viver cada fase. Eu preciso ser criança, eu preciso ser pré-adolescente, eu preciso viver a adolescência. Então, eu não posso puxar coisa da vida adulta pra minha época da adolescência. Então, calma. A gente consegue viver a sexualidade na adolescência sem se arriscar com uma gravidez. E outro assunto que eu queria puxar já com você, pra gente linkar com o que eu tô falando com a Adriana, também a respeito de tudo isso que tá acontecendo, da pedofilia e tudo mais, é que muitos casos, como eu disse, adultos se passam por crianças pra conversar com outras crianças. E nessa, eles pedem fotos nuas, né? Quando a gente fala crianças, são crianças e adolescentes, no caso, né? O que que acontece nessa hora? Realmente isso é realidade? Se um cara pede, a menina envia, existe essa inocência? Num grau tão alto assim? Tem, existe uma coisa que é a persistência e assim, as pessoas, esses adultos, eles ameaçam. Agora eu já tenho teu WhatsApp, qualquer coisa eu vou mostrar pra sua mãe que você tá falando comigo. Tem um caso de uma menina de 13 anos, que ele pediu, ele ficou insistindo de nudes, nudes, ele queria um nudes e ele pediu assim, que ele queria um coração depilado. Formato de coração. Ele insistiu tanto, ela tirou, ela fez a depilação, tirou, mandou, até que a mãe descobriu depois por uma terceira pessoa, porque essa imagem circulou. E como a menina tinha uma pinta que era muito dela, todo mundo sabia, as pessoas... Então assim, ela parou de ir pra escola, a mãe não acreditou, mas é o que eu falo pros pais, a gente tem que olhar o corpo inteiro do adolescente, porque hoje o adolescente não corta mais o braço, corta aqui na virilha. Então a gente tem que chegar, senta, conversa com o seu filho, olha no olho, nem que seja 15 minutos, pergunta, porque não é no primeiro dia, até a doutora falou, não é no primeiro dia que acontece, mas é um acumulado. E os pais que são de outra geração, que tem vergonha, que não gostam de tocar nesse assunto, por questões às vezes religiosas, não tem essa abertura, né? Porque tem gente que é fácil falar com os filhos, tem gente que tem um bloqueio muito grande, né Mônica? E aí, o recado agora pra esses pais que estão ouvindo a gente falar aqui, que tem essa... Hum, mas eu não conversei com meu filho faz tanto tempo. O que você sugere pra que essa comunicação fique mais fácil, que flua? Eu sempre oriento pros pais que têm dificuldade de falar, procurar uma ajuda terapêutica, um psicólogo que ajuda nessa intermediação, ou então um orientador sexual, né? Um educador sexual que vai mais certo nesse tema da sexualidade. Se o pai tem essa dificuldade, mas o interessante é não só levar o seu adolescente, mas ele também, pra desbloquear, porque a convivência vai ser pro resto da vida, né? Então é importante que esse pai consiga estabelecer um diálogo e seja fonte confiável de informação pro seu filho, né? Perfeito, perfeito. Quero agradecer a tua presença aqui hoje, mas você não vai embora não, você fica aqui comigo, que hoje tem um mundo pet, você gosta de bichinho de estimação? Então você vai amar, amar. E eu tenho um recadinho do Saúde Cap pra você. E quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região tem que aproveitar os prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro prêmio tem uma moto Honda CG, no segundo um Mobi Easy, no terceiro um HB20, e no quarto prêmio tem uma Chevrolet Tracker 1.4. Aproveite também os giros da sorte com 20 prêmios de R$ 2.000. Você compra o certificado de contribuição que custa R$ 10,00, depois acompanha o sorteio aqui no SBT dia 31 de março, e lembrando que a realização é do Hospital de Amor. É isso aí, e aproveite você também, viu? E eu tô batendo um papo aqui, tudo linkado hoje, né? Com a Adriana Cancia, que é especialista em direito digital, a respeito da pedofilia, todos esses casos que aparecem aí, e o uso da internet por crianças e por adolescentes. A gente já bateu um papo no primeiro bloco, agora a gente continua. Adriana, o que tem que fazer esse pai e essa mãe, como a Mônica falou, né? O cara tá do outro lado pedindo foto, pedindo foto nua do adolescente, não sei o quê, e aquele adolescente já tá com foguinho também, já tá querendo conversar, né? Já dá abertura, tá achando aquilo legal e acaba numa tragédia, Deus me livre, mas pode acabar. O que esses pais têm que fazer? Quais são os direitos? Quando que ele conversa com o filho? Quando que ele entra em contato com essa pessoa que tá do outro lado pra tentar desmascarar? Quando que ele vai fazer um P.O.? Então, essa é uma questão também que é bastante relevante, porque é o seguinte, na nossa legislação, especialmente no Código Civil Brasileiro, o pai ou o responsável por o menor, ele tem o dever de zelo e de guarda. Então, tudo que acontece com essa criança, seja na vida dela diária, no mundo que a gente chama de offline, ou mesmo o que acontece no mundo online, nas condutas e nas atitudes dela na internet, para o menor de idade, o pai responde por todos esses atos. Certo. Então, quando você descobre, por exemplo, que o seu filho tá na Deep Web, acessando informações ligadas ao crime, ligadas ao tráfico, ligadas a... N coisas que são ilegais, né? Como que ele deve proceder? Inicialmente, a gente precisa ter esse acompanhamento, mas mais do que isso, eu acho que conhecer as tendências e conhecer o seu filho. Certo. Do que que ele gosta, o que que ele pesquisa na internet, o que que ele fica fazendo, até que horas ele fica na internet. Muitas crianças chegam, e adolescentes principalmente, chegam na escola quando estudam no período da manhã, e muitas vezes não assistem as primeiras aulas porque dormem, porque ficam a noite inteira na internet. E o pai tem aquela ilusão de que por estar dentro de casa, ele está seguro. Mas nem sempre isso acontece, porque ele pode estar ali dentro do quarto, fechado, mas está tendo, por exemplo, contato com um criminoso, né? Relacionado à pedofilia, tráfico de armas, tráfico de drogas, como, por exemplo, nesse caso lá de Suzano. Como que esses meninos, esses adolescentes, se articularam, né? Para cometer... Sem que ninguém visse, se ninguém percebesse. Para que eles cometessem esses crimes. Foi pensado, foi bem pensado. Houve um processo, né? No direito penal, a gente até conceitua como que é esse processo de planejamento, de execução. Então, como a gente disse no bloco anterior, essas coisas não acontecem do dia para a noite. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, se não o tempo todo, mas em algum momento sentir, conversar, pesquisar, fazer perguntas, não de uma forma invasiva, né? O adolescente também tem direito à privacidade. Exatamente. Mas de uma forma que ele entenda que ele deve, sim, explicações daquilo que ele faz, sobretudo se ele estiver envolvido em questões que são ilegais, né? É, pelo amor de Deus. E quando o pai descobre que o filho, por exemplo, está tratando com um pedófilo ou quando está tratando com um traficante, o ideal é que ele procure a polícia para que seja feito o monitoramento, né? Isso é possível que seja feito nos provedores de conexão e mesmo em aplicativos, né? Por meio de uma autorização judicial. É bom tirar uns prints também, não é, Adriana, se puder? É, o print, a gente costuma dizer que o print, ele não é considerado na nossa legislação uma prova irrefutável porque ele sempre pode ser adulterado. Mas ele pode ser um indício, né, de que aquele crime está acontecendo. Então, o ideal é que a família procure uma delegacia de polícia aqui em Rio Preto e em Aracatuba, salvo engano, não há delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Em São Paulo, nós já temos. Então, procura uma delegacia dessas tradicionais, nas quais a gente faz qualquer tipo de boletim de ocorrência, porque por meio do monitoramento, muitas vezes as autoridades policiais, e as judiciais, acabam desbaratando quadrilhas. Olha só, gente. E desbaratando essas operações grandes que a gente vê. Começou de pouquinho. Exatamente. Quando elas são deflagradas, ou seja, quando elas vêm para a imprensa, quando nós passamos a ter conhecimento do que está acontecendo, é porque elas vêm sendo monitoradas e vêm sendo preparadas há bastante tempo. Então, às vezes, aquele contato que você acha que é só do seu filho, é, na verdade, muito maior. Lógico, ele vai atacar 100 para conseguir acertar 10, né? Não tem jeito. Uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça, ó, você é uma pessoa do bem? Você trabalha o dia inteiro? Você rala pra caramba para trazer coisa para a sua casa? Você tem que pensar que no mesmo tempo que você está fazendo tudo isso, tem gente articulando o contrário. Tem gente se especializando em fazer o mal na internet. A gente não cai em fake news? A gente cai. Não é verdade? Então, quer dizer, as coisas são muito bem feitas na internet. Vamos abrir o olho, gente, em todos. Não é exagero falar, não é exagero falar. A gente está vendo aí todos os casos na nossa frente. Obrigada, Adriana, mas fica comigo para você ver os nossos bichinhos fofinhos no outro bloco. Combinado? Você também, tá? Tem Mundo Pet com a Tia Lu daqui a pouquinho. Uma hora e 26 minutos e eu já estou aqui junto com as minhas amigas de hoje, sentadinhas, todas acomodadas aqui no sofá, para ver de pertinho o Mundo Pet e as dicas imperdíveis da Tia Lu. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador. Fala, galera. Hoje nós vamos falar como lidar com a chegada de um bebê na casa que tem um pet. Vem comigo. Já durante a gravidez, eles começam a notar que alguma coisa está por acontecer aí. Por quê? Tudo muda um pouquinho. O tempo acaba dividindo com os compromissos que tem com a gestação e com o animal. A minha dica é, dê muito carinho, faça as atividades, passeio, continue com a rotina normal do animal, tá bom? Bom, então, fazer o treinamento com os pets da rotina que está por vir é muito importante antes do bebê chegar. Colocar choro de bebê também ajuda. O animal sabe que a boneca não é um bebê, mas ele começa a associar o barulho às rotinas, tornando mais fácil essa nova fase. Bom, então, eu estou aqui com a Ariane. Ariane, obrigada por ter aceitado participar com a gente. É um prazer imenso, sou super fã. Imagina, imagina. Estou super feliz. Ai, que bom, né, Fredinho? E a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo a relação entre você, grávida, e o Fred. O que mudou, assim, que você observou? Teve alguma coisa que, você falou, nossa, esse ponto aqui pesou? É, então, assim, Lu, acho que a gente fica muito junto, né? Porque a gente já é super grudado e agora eu fico mais em casa, já faz alguns meses que eu tenho trabalhado menos. Mas, assim, eu vejo que ele está muito ranhê, está com todo mundo que chega em casa, sabe? Ciumento, assim. Ciumento. Ele quer até brincar, mas ele dá uma rosnadinha, sabe? Tipo protetor mesmo. É, e eu fico até assim, porque as pessoas falam, nossa, ele é bravo, e ele não é bravo, sabe? Então, aí eu estou observando o comportamento dele, assim, tentando lidar, né? Porque eu fico na dúvida se é o comportamento dele ou a gravidez, mas todo mundo fala que é. Que é da gravidez, eles mudam mesmo. E aí, você, eu sei que você passeia bastante com ele, você é super mãezona. E aí, como que está sendo? Você diminui realmente um pouco, porque acaba dividindo, né? Tem outras coisas para fazer, cuidar do nenê, acaba tendo mais cansada, né? É, não, por enquanto eu ainda estou mimando muito ele. Mas eu acho que é bom, né? Eu já começar a dar uma... Já começar a se adaptar às mudanças que estão por vir. Assim, o que mais eu sinto é que eu acabo dormindo, eu estou ficando mais em casa, mas eu dou meus cochilos. Então, aí às vezes ele fica me acordando. Querendo atenção. É, mas eu ainda estou me dedicando muito a ele. Ai, que bom. Mas eu fico com medo, assim, a gente fica tenso, porque a gente pega muito amor. Muito amor, né? E acaba que vai sendo dividido, né? Não é deixar de lado, mas acaba que divide um pouco, né? É, porque vai... Eu vou ter outras coisas para fazer além dele, né? Ou até a gente estava conversando antes aqui, eu perguntei se o médico falou alguma coisa, porque às vezes pessoas falam, ah, meu médico pediu para desfazer do cachorro. E eu perguntei, qual é a opinião do seu médico, né? Como que foi? Não, ela é super tranquila, assim, sabe? E até a enfermeira que vai me ajudar na amamentação também, ela fala que o cachorro junto, o máximo possível, porque também é bom para a criança, né? Já criando esse vínculo. Então, todos os profissionais que me acompanham, assim, nenhum teve nenhum encontro. Eu não quero saber dele em nenhum momento. Não, nenhum momento. Ai, pelo amor de Deus, troco de médico. Nossa senhora. É isso aí. E aí, nesse período, você está fazendo alguma coisa, por exemplo, aprendendo como lidar com o nenê, e aí ele vê, ele fica eufórico, como que ele fica? Então, foi muito engraçado. Esses dias veio a enfermeira que vai me ajudar com a amamentação, fazer um treinamento com o Lucas e eu, né? Meu marido e eu. E aí, ela colocou um chorinho de nenê e eu nunca tinha pensado nisso, né? Ele nunca ouviu. Ele ficou muito doido. Muito doido. Saiu do quartinho, voltou e pulava na minha perna, tipo, o que está acontecendo? E aí, eu fui, ela foi me ensinar a amamentação, daí eu sentei na poltrona com a nenê, uma boneca. Ele ficou o tempo inteiro na minha perna pulando e querendo sentir o cheirinho. E tipo assim, o que é isso? Já é uma nenê? Não é, porque, né, acho que cheio de plástico. É, eles sabem que é uma boneca, mas eles veem que alguma coisa diferente tem ali, né? É, mas ele ficou dentro, ó, foi, foram assim umas duas horas e meia, três horas de treinamento. Ele ficou o tempo todo ali. O tempo todo dentro do quartinho, ele queria dormir, assim, mas ele não fechava o olho, sabe? Não, ele não fechava nem o olho. Nossa Senhora. Porque já tem uma caminha dele dentro do quartinho dela, né? Então, teve uma hora que ele foi pra caminha, mas ele ficava com o olho aberto, assim, tipo, querendo saber o que estava acontecendo. Ari, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Ah, te adoro. Uma boa sorte, vai dar tudo certo. Obrigada. Também tô aqui pra te ajudar. Obrigada, viu? Eu aguardo vocês no pós depois pra gente fazer um novo tema. Isso daí, a gente faz um tema agora do pós. Obrigada. Obrigada, viu? E agora eu vou dar pra vocês a dica de convivência. Vem com a gente. Cuidado pra não tropeçar com a criança no colo, no cachorro. Se você vai tirar o cachorro do quarto quando o bebê nascer, faça esse processo antes da criança chegar em casa. Mas sempre aconselho, age naturalmente, que o convívio vai fluir. Inclusive, muita gente tem medo do bebê assustar com os latidos. Garanto que ele vai se acostumar com o barulho. Mantenha as vacinas em dia, a vermifugação também controlada. E, inclusive, sempre em dia a proteção de carrapatos e pulgas. Quando a criança começar a ir para o chão, ensinar sempre os limites com cada um. Inclusive com a comida. O cachorro pode não gostar que o bebê vá com a mão no pote dele. Para aumentar a segurança dessa relação, ensine sempre à criança que ela deve chamar sempre o animal e não ir até ele. E no Raças Pet de hoje, nós vamos falar sobre o Bulldog em inglês. Bom, gente, cuidado com o Bulldog em inglês por alguns pontos. Um, que é um animal que tem a tendência em ficar obeso. Então, cuidado com o excesso de alimento. Porque eu conheço o Bulldog em inglês que abre até a geladeira. Então, outro ponto do Bulldog em inglês são as dobrinhas. Então, sempre deixá-las bem sequinhas, bem higienizadas. Ele já tem também uma tendência a ter grandes problemas de pele. Então, sempre bem seco, bem higienizado. Por conta do sobrepeso, também tem tendência em ter problemas articulares. E eles são animais adoráveis. Tem a tendência a ser animais mais tranquilos, de não ser tão agressivos. São animais super dóceis. Podem até, para crianças, eu gosto bastante de indicar. E cuidado também, porque são cães braxefálicos. Então, a respiração é um pouquinho mais falha. Mas, para você ter uma hipertemia, é um pouquinho mais complicado. Então, cuidado, tá bom? Então, minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador E toda quinta-feira tem Mundo Pet aqui no SBT e você não perca de jeito nenhum. E o ganhador da caneca ou ganhadora, quem será? Vamos ver. É uma ganhadora. É a Marcela Ferreira de Birigui. Marcela, parabéns. Um beijo para você. Ela acertou a frase que é violência na internet. A produção vai entrar em contato contigo, tá bom? Meu tempo estourou. Tô levando broca. Preciso ir embora. Tchau. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.